Subseção 3ª. Da responsabilidade do Governador do Estado. Artigo 91. São crimes de responsabilidade os atos do Governador do Estado que atentem contra a Constituição da República, esta Constituição e, especialmente, contra Inciso 1º. A existência da União. Inciso 2º. O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, da União e do Estado. Inciso 3º. O exercício dos direitos políticos, individuais, coletivos e sociais. Inciso 4º. A segurança interna do País e do Estado. Inciso 5º. A probidade na administração. Inciso 6º. A lei orçamentária. Inciso 7º. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. § 1º. Os crimes de que trata este artigo são definidos em lei federal especial, que estabelece as normas de processo e julgamento. § 2º. É permitido a todo cidadão denunciar o Governador perante a Assembleia Legislativa por crime de responsabilidade. § 3º. Nos crimes de responsabilidade, o Governador do Estado será submetido a processo e julgamento perante a Assembleia Legislativa, se admitida a acusação por dois terços de seus membros. Artigo 92º. O Governador do Estado será submetido a processo e julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nos crimes comuns. § 1º. O Governador será suspenso de suas funções. § 1º. Nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou queixa pelo Superior Tribunal de Justiça, é a de 5.540 julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao inciso 1º do § 1º do artigo 92, consignando que não há necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia e instauração de ação penal contra Governador de Estado, § 2º, por crime comum, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, no ato de recebimento da denúncia ou no curso do processo, dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. § 2º. Nos crimes de responsabilidade, se admitida a acusação e instaurado o processo, pela Assembleia Legislativa. § 2º. Nipótese do inciso 2º. Do parágrafo anterior, se o julgamento não estiver concluído no prazo de 180 dias, cessará o afastamento do Governador do Estado, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. § 3º. Enquanto não sobrevier a sentença condenatória, nos crimes comuns, o Governador não estará sujeito à prisão. § 4º. O Governador não pode, na vigência de seu mandato, ser responsabilizado por ato estranho ou exercício de suas funções. § 4º. Enquanto não sobrevierta,. § 5º. Conversas nascido 3º. Ahula para nit 104. Enquanto não se mantém técnicos.